Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a paleta que tá bombando, que todo mundo tá me perguntando se vale a pena comprar. É essa daqui, gente. Ela não tem marca, mas assim, super pigmentada. E eu vou mostrar pra vocês esse pigmento, como que é na pele, fazendo as correções que eu costumo fazer quando eu me maqueio. Então, continue aí e assiste o vídeo. Olha aí, gente! Voltei e vou mostrar pra vocês esse contorno com essa paletinha, que também tá fazendo um maior sucesso. Vem ela até com kit, tem ela sozinha. Essa é corretiva para o rosto, tá, gente? Aquela mini é pra sobrancelha e pra olheira, tá? Essa daqui vem um conjuntinho, que é ela, e mais aquela buchinha. E tem ela também sozinha, tá? Então, vou fazer um contorno pra vocês conhecerem o produto. Bom, eu acho que no vídeo eu até mostrei. Eu uso esse, que já tá, ó, e... Pode passar com o dedo ou com o pincel, tá, gente? Eu vou passar com o dedo pra ficar rápido o vídeo. Já fiz uma parte, tá vendo? Já tá toda marcadinha. E aí Super pigmentada, gente. Super. Olha isso. Bom, eu não espalho com o dedo, não. Eu uso o próprio pincelzinho, tá? Acho que passei muito, né? Agora eu vou ter que tirar. Que lindo. Gente. Olha, é super pigmentada. Quem achou que essas paletinhas vão fazer efeito nenhum? Faz. Depois eu vou corrigir aqui, tá? Tentando fazer aqui pra não tampar o vídeo, né, gente? Bom, os tons escuros eu uso pra diminuir, pra corrigir, porque eu quero esconder as minhas imperfeições, né? Minha peça, por exemplo, é gigante. Então, eu realmente passo aqui. E aí, né, esse daqui, né? Que vai esconder o meu narizinho, gordinho. E aí, né? Que vai esconder o meu narizinho, gordinho. Tá vendo, gente? É muito pigmentado. Então, agora... Eu vou pra parte clara. Eu sempre uso, tá? Os lencinhos umedecidos, que eu já vou... Procurando limpar tudo aquilo que eu sujei demais. Bom, eu quero agora... Eu vou usar o clarinho da paleta pra vocês verem. Tentar deixar o nariz mais fino, né, gente? Eu vou corrigir aqui. Aqui eu... Acabei... Colocando demais. Vou aproveitar... E corrigir aqui também, tá, gente? Aqui. Eu já tinha até feito. Bom, eu não gosto desse pincel pra isso, não. Na verdade, meu pincel nem tá aqui, mas... Ah! Um. Tá, eu não gosto desse pincel. Eu não tiro não, tá? Vou dando batidinhas. Tiro dessa parte aqui que é a que eu quero que diminua. E aí, aqui, era a minha bochinha que não tá aqui no momento. Bom, gente, tá aqui a gente com dúvida. Tá aí, ó? A paletinha, ela funciona muito, 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 super pigmentada. Você consegue fazer todos os contornos, sim. Eu vou agora corrigir esse daqui que ficou muito. Tá aí. Contorno. Com a famosa paletinha. Espero que vocês tenham gostado, gente. Essa é a tal paleta que todo mundo tá me perguntando. Funciona sim, amei. Tô usando sim. Beijo! Tô usando sim. Tô usando sim. Obrigado.